Música Tô vendo nada, hein Vamos ter que fazer aquele esquema lá Vamos ter que fazer aquele esquema lá Vamos aí, ENE Cara, o meu tá bugado Bugou de novo Ah, agora sim Onde que é? ENE, ENE Ele tá todo no lobby Comecei agora Naquelas casinhas ali? Ó, qualquer coisa Se não for chegar faz o esquema lá, DJ De voar com... Não, eu vou chegar Eu vou chegar É o que? É o que é aquele trailer? É de trailer aqui Aí depois a gente sobe Que tem coisa pra lá Ah, mano Buguei De mão de vida Acho que só tá a gente aqui, hein Sim, eu já peguei uma 12 Boa Tem várias 12 aqui Tem um filho da puta aqui Tem um filho da puta aqui Tem um filho da puta aqui fora Cadê? Ele tá fugindo, ó Ele tá fugindo, porra ENE ou é ENE? É o Igor, essa que é o Igor É ENE Eu meti a pistola já Acabando no meio do mato Abri o DJ, por favor Várias coisas Várias, é um acampamento Tem até ela que eu dou um Aquela brinda assim Ah, então Acho que vai rodar Eu achei uma 12 Sem bala, mas é a 12 Ó, tô ouvindo um barulho aqui Acho que é nosso Alguém achou uma R15? Que bosta Não Achei pistola Aqui tem uma 12 aqui no meio Aqui na fogueira É, tem uma 12 Qual é a posição no mapa? Igor, aqui no meio H4 H4 Onde? Aqui também Aqui, ó Na fogueira Na fogueira Uma granada Moleque, esses dias explodiu o carro do Kada, velho Uma granada Caralho Olha lá, letrape Aproveita aí Começou a gritar de ar Carrega Carrega de bala H4 ENE Não vejo ninguém Capacete aqui Ah, é Tem que pôr o capacete Vocês estão no meio do mapa Ou vocês estão na cidade? Galera, eu não tenho nada, hein Estamos no meio do mapa Vamos ter que ir para outro lugar Eu tenho uma pistolinha Mukirana aqui E uma 12 sem bala A gente pode cair Eu tenho algumas munições de 12 aqui Toma aqui Ó, o mais O melhor pra gente seria cair pro É, se quiser lutar alguma coisinha Mas provavelmente Toma aqui, Jave Deixei cair aqui 6 munições de 12 Onde é que tu tá? Caralho, como assim? Já te achei Já te achei Acampamento Alguém me vê? Lá onde tá B, o G, de The Trap Vê aí Eu tô olhando aqui no outro monitor Tá, tá aqui a tela de abrindo Tipo H1Z1 No fundo, acho que não abriu o jogo Tá tipo a tela da Steam Vamos, 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 vamos seguir pra onde? Peraí, cadê o Sérgio? Ah, o E é bom O E dá pra dar uma luteada Você tá aqui onde? Mas você achou o acampamento de trailer? Não, eu tô no H4 Eu caí pro E, N, E Só que eu caí muito depois de vocês A gente tava no H4 Mas tamo no E4 agora A gente andou um pouquinho Falando pro E4 Tá, tá Então é o acampamento de trailer e tal Se eu der 10 passos aqui Eu tô no... É, a gente vai pra onde então, galera? O E é bom Mas vai ter gente... Tô correndo pro E então Tô correndo pro E já Ô Igor, não abriu o jogo Cara, quem que tá correndo pra caralho ali? É, vambora ué Colhendo, tem que fazer alguma coisa, né? Tá, pera, tu tá sabendo pra onde tu tá indo, Claudio? Tô indo pra uma cidadezinha Vambora Vambora Tá cheio Puta que pariu Que que foi? O jogo era chupa Ah, caralho Ó, foda-se, vai, joga aí É Na monte, joga um Rainbow Six Né Ah, eu vou jogar uma mãozinha sozinha aqui Vai que a gente morre rápido aqui Né Ó, eu tô vendo um lago Cês tão vendo o lago? Não Tem um que secou aqui Eu tô vendo um acampamento ali É, a gente tava aí De trailer? Eu tô no I4, mas eu tô no I4 Cês caíram no H4 A gente tá no I4 ainda Então, eu tô vendo a cidade daqui, da margem A gente tá indo pra cidade É, a gente deve... é isso aí Tá, eu tô... vou esperar vocês aqui Ó, tô vendo o carro daqui, eu acho É carro, é carro, é carro Mas é... com gente? Camionete, não, tá sem gente Opa, nóis Mas tá, tipo, muito exposto ali Às vezes é trap Difícil, mas... E a gente só tá com 12, então... Ué Não, mas acho que não é Melhor que nada É que 12 é longe, né? Ó, nesse lugar aqui que eu tô Não teve nenhum loot, então... Então vai pegando tudo aí É Ó, deixa eu ir dirigindo até a cidade ali Tá, deixa eu só ver se tá com os bagulho Acho que tá Tá, oh yeah Tá, oh yeah Achei um colete Não, peraí O Didi vai dirigir, né? Vamos pegar a Malva e a gente vaza Sim Não, vaza nada Vamos lutar aquela merda ali Onde é que tá aí, Didi? Tem bagulho ali, direito, ó Não é aquela cidade, não? Tem um monte de uma casa ali, porra Segue reto, cara, ali, ó Mas é o que eu tô indo, porra Vai logo, então, porra A gente tá na cidade? A gente tá nas casas aqui Eita O que foi? Aqui que o Kroiz explodiu o carro dele Um negócio assim, ó Tá, tá, vai, vai se virando aí Que eu já vou subir A gente vai fazer aqui, ó Não foi não, Didi Era um desespero Ó, o Dejato saiu É, já fui já, vai aí Eu tô fora da cidade Eu tenho visão total da cidade Então, qualquer coisa eu entro Ah, não tem hit Não tem hit, essa porra Várias casas aqui, várias casas aqui Vamo lá Parece de tirar o... Acho que é um capacete Tá nessa mansãozinha aqui? É, eu tô nessa Vai na outra Vai daí, hein Não, você vai voltar Mais uma 12 Eu tô embrasado de 12 aqui De 12 e de 9 milímetros Uma pistola também Tô nesse trailer aqui primeiro Caralho, munição de 12 pá Caralho Ninguém tem R15, cara Que coisa longa é essa? Nem mochila militar eu tenho Mochila militar eu achei aqui Tem bastante nessa casa Tá cheia nessa casa aqui Nossa, eu vim numa casa aqui Que eu nunca vim antes Ó, o Arma X iniciou o H1Z1, hein Delícia, cara Tá, tô indo pra cidade Aqui não tem nada Pô, arrumou, que cê veio, né? Tô numa casa... Eu sou eu, sou eu Tô indo, eu entendo Ah, não tem nada aqui, né? Puxa de cor, até o computador Vocês tem visão de uma casa amarela aí? Tem nada Veio aqui no lago? Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho Não sei Então, eu vou pra ela Não, não sei, malva Ela que eu tô vendo é marrom Ela tá aqui no lago Vocês já foram naquele trailer ali? Já, não tem nada Eu vou num trailer aqui embaixo do computador Por favor, não trava agora, não A casa tava pior ainda Tem nada, vamos embora daqui, então Pô, que merda, hein? Deixa eu ver esse bagulho aqui Achei uma AR-15 Boa Onde? Aqui embaixo, nos trailers Embaixo da cidade, embaixo da ponte Tem uma casinha Onde vai a gente tá? Onde é vocês? Mano, fechou muito longe A gente tem que ir logo agora O I3 Verdade Tô chegando no carro aí Tô vendo barulho de carro, hein? Tô vendo barulho de carro Entrei, entrei, entrei Cara, a gente tem que achar o Sérgio Antes de ir pra lá Pro I3, embaixo da ponte A gente tá no I5 Alguém sabe onde ele tá? I3 embaixo da ponte Não, não, não Acabei de falar I3 embaixo da ponte Tem duas casas aqui embaixo da ponte No I3 Deixa eu ver pra onde é o I3 Rapidão Aquilo ali na casa amarela não? Que o I3 tá falando? I3 é pro norte Que é safe Não, não, não é safe Não é safe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita Ô Ô Vai indo pro lugar safe, ô Sérgio Chegou outra R15 Boa, boa Cata isso aí Vamos aí nessa casa aí, pô Eu já saí Beleza Tá aí Tá, vamos nela Tem nada Tem trailer? Tem R15, tem R15 Boa, pega aí Pega Pega aí Pega aí Pega aí Beleza Arco, nada Vamos nas próximas casas pra você também pegar aqui Que próxima casa? Não tem mais casa aqui Tem umas aqui na frente Vamos lá Depois a gente vai a mil pro safe Ah, não é aquela casa amarela ali não? Se eu for correr pro W, eu vou ter que passar pela cidade toda, gente É, mas é o W que é o safe, porra Você, a cidade que você foi tinha posto gasolina, essas coisas? Eu tô na mesma cidade que vocês, a cidade do I Só que eu tô do outro lado Então se eu passar pra prender 2 a R Ai, Jesus Cara, vai pro safe, vai pro safe Porra, não é assim, ai meu Deus Tá, vou, vou Tem outra caminhonete aqui, hein, galera Tem outra caminhonete, ó Tem outra caminhonete Vou pegar a gatolina dela e sparkly Aí, achei R15, achei R15 Boa Boa Duas, duas Opa, calma aí, deixa eu ir então Ó, tem, calma aí, que tem que ter medkit aqui Achei R15 aqui também Boa, pega a bala Isso é mochila, velho Mas esse aqui é militar Não é Calma aí, deixa eu ir que passa a merda Pega a mochila normal, depois tu pega uma militar Cara, a gente tá num lugar que é... Eu tô com a normal, sim Cara, a gente tá num lugar que tem posto também Ih, não, mas a gente tá num J4 A gente tá bem longe do safe Mas a gente tem tempo pra ir Porque a gente tá de carro, né Pô, se vocês estão no J4 Vocês podem muito bem passar aqui e pegar, Jesus Cristo Não sei, alguém tem que fazer sua conta aí Ih, vambora Olha só, IJK L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-T Não, mas o gajo tá onde? Vambora, foda-se, foda-se Vambora Não foda-se não, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu dar uma última olhada aqui Ô, DJ, a gente tá bem fodido Tudo bem, tudo bem, calma Tô te vendo dia de na camionete Só vou dar uma olhada aqui Tô indo pra W rápido, DJ Calma aí, última olhada Cara, relaxa, relaxa A gente tá de carro, dá tempo de solo Cara, a gente tá muito no canto, Claudio A gente tá no J, o mais no canto possível O gajo já tá vindo O gajo já começou a vim Tô vendo no medkit Mano, achei mais R15 Peguei a munição Todo mundo já tem, né? Vamos, sim, todo mundo tem Tá, peguei mais medkit aqui Beleza, vambora Vambora, cadê vocês? O DJ tá ali no meio da rua Eu tô aqui no posto Você pegou os bagulho da outra camionete, ó? Peguei, vambora Vambora, vambora, vai Tô no H3 H3 tá safe? Sim, não Mas tô indo pro safe Vai pro safe, meu irmão A gente pega no safe É, a gente pega ali no... A gente tá no quê? O J4 Ô, Sérgio, pode ir Nossa, a gente tá no luz pra caralho Achei um Jeep Vai pro... Isso, pega e vai pro... W total agora Ah, mas dá tempo Não, dá, dá Tá funcionando com 75% de bater de... Tô bom W, eternamente Não sei, onde é que você tá, hein? H3 H... É W Os caras aqui com carro de polícia Tomei tiro Puta merda, cara Não, não, não Vou, foge com o carro, foge Mas eles tomam de carro também Tudo bem, mas eu duvido que eles vão querer te pegar Cuidado, Malvin Essa merda Esse computador tá travando Nós já tamo no I4 O gás tá vindo? Não, tá... Nem perto da gente Ah... Tá E o pior é que essa caminete é a mais fácil de capotar Vou ver que tem rampa, tipo... H4 As coisas eu já solto Beleza, vai dar tranquilo Querem lootear? Não, né? Não, vamos pro... G4 ali no cantinho Ai, gente Cuidado com a água, ai Não, G4, não vai ter nada G4 é libertador Aaaaa Aada do Kai, hein? A M meteu essa? Que merda E o Kais... A gente tava... E o Kais... Quando a gente tava no E3 o Kais falou Não, vamos pro IBJs Puta que pariu. Onde é que vocês estão? Estamos no H4. No G3. Estou vendo vocês. Vocês estão aqui do outro lado. Calma. Espero que vocês vão passar aqui. Estou no meio da montanha. Não vou passar em nada. Mas dá tempo de pegar você. Caralho, à medida que essa porra renderiza, trava tudo. Não, não, não. Vamos continuar. Segue. Segue a vida. A gente vai pro safe e depois a gente vê isso aí. Vai logo. Mas é que a gente vai morrer se a gente for pro safe. Por quê? Ah, não. Ele está de carro. Estou vendo vocês. Vocês estão ali em cima da montanha. É isso. Segue, segue. Segue aí porque a gente tem que ir pro safe. A gente está no G4. É, a gente vai chegar ali no F4. Está favorável, mano. 41 cara só. Não, não, não. Ai, caralho. O Didi é mestre em estragar a carro. É, estou vendo. Caramba. Vamos no G4. Vamos um pouco mais. Olha a pica, olha a pica. Branca? E a preta? Está lá em cima, nossa. Estamos no G4 ainda. Vamos embora. Ficar no F4 pra ficar safe. É, F4. Estamos no safe já. Acho que a gente pode esperar o Sérgio aqui. Estou chegando aí. Vem pro F4, vem pro F4. Cuidado. Tem alguma coisa por aqui? Pô, a gente está totalmente aberto aqui. Não é bom aqui não, hein. Vamos ficar aqui dentro nessas árvores aqui, ó. Vem aqui. Deixa o carro aí, pega os bagulhos e vem aqui. Ou esconde o carro aqui, melhor. Olha ele ali, ó, o Sérgio. É, eu que sou o campo mestre. Acabou da casa. Ué, caiu aqui certinho, ó. Drifting King. Vamo aqui, vamo dividir os medkit. Ó, vamo pegar o carro do Caio, vamo pegar o carro do Caio, vamo lá. O carro do Caio? Tá, o do Sérgio. Vamo dividir os medkit tudo. Eu tenho zero medkit. Eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho zero medkit também. Eu tenho, eu tenho três. Ô Didi, tira tudo dessa caminhada. Eu vou dropar dois, eu dropei um. Dropei os dois. Peguei um. Deixa eu ver o que eu tenho. Alguém não tem bala de R15. Pega aí. Mentira, eu não peguei não. Eu tenho 120. Ih, desculpa Didi, vou dropar de novo. Tenho 120 também. Ah, não peguei não. Todo mundo tem bala de R15. Tenho, eu tenho 93 bala. Eu tenho duas R15, na verdade. Dropa uma porra, pra que você tá com duas? Ah, pra que eu dropar se todo mundo tem? Vai ficar, tá ocupando espaço. Aí vem uma AK, tu quer pegar a AK. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. F3, F3 tem coisa. Ô Didi, tu tirou a gasolina do outro carro? F3. F3. Tem certeza? Tá só com 64 isso aí. É que ele não botou ué, mas ele tirou. É, não botei aqui. Mas eu tô com dois galões no meu inventário. Tá bom. Ó, mas cuidado, vamos tomar cuidado com esse estrelho aí. Isso tá aberto, se tiver aberto... Não tô vendo nada aberto não. Calma aí. Enquanto eu não tô vendo nada. Tá aberto. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Não foi a gente que lutou esses trailers aqui não? Não, não. Ah não, pra F4 eu acho que sim. Foi, foi, foi. Ai caralho, eu saí sem querer. Volta aqui. Caralho, só tem 30 mané, caralho. Vai. Favorável, demais. Alguém tá de colete? Não. O cara tá tudo morrendo com gás aí. A gente tá no F4, tamo safezão. Vamos ver pra onde vai. Olha o gás ali, filho. Ó, tem casa ali à esquerda, hein. Ó o gás lá. É perigoso. Calma aí, G3. Vamos passar ali, vamos ver se o trailer tá aberto. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente não tá safe não, galera. G3 não é safe não. G3 é meio safe. Tem que ir mais pra W. Não, mas vai demorar pro gás fechar de novo. Vai demorar tipo 5 minutos. Não, pra G3 lá. A gente querem ir ali? Vamos ver se os trailers tá abertos. Tá aberto. Eu não sei nem onde a gente tá, porque tá tudo travado. Tá aberto? Tá. Avião. Ó, isso é bomba, hein. Cuidado. Cadê, Edith? A gente tá indo pro norte. A gente tá indo pro norte. F2, gente. Tá, tá safe, tá safe. Mas se for pro norte mais, vai sair. Ô, Pid, para de ir pro norte, cara. Você tá loucão. Vai pra W, pô. Ah, eu passei do bagulho e não vi. Eu queria ir pra F3, mas eu passei do bagulho. Pra que você queria ir pra F3? Tem um bagulho ali pra lutear, né? Sabe aquele vezinho ali no mapa? Na estrada? Ah, sei. Tem um bagulho bom de lutear ali. Só 60 segundos só por 10. Tem uma casa ali na estrada. A dupla... É, mano. A gente tá indo pro players. Na verdade, só... Favorável. a gente dois a gente a gente venceu com cinco vivos caralho tem coisa ali e a gente pegou clipe só está teinho parceiro hoje eu tenho dois herders exatamente ali é que eu vi o bala 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 bateu para o autor corre 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 questionar a direção ele em N ix caralho e corres e não parei não parei o alguém toma tiro aí não eu não mas o carro tomou para que o aparato dele direita direita, direita, Didi esquerda também tem é, mas eu acho que direita é mais perto e tá fechado tem certeza? tem que tomar cuidado que essas paradas aí tem alguns que não tem janela não, não tá, mas vamos ver, não quer dizer que abriram não, 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 não tem um desses daí, não tem janela se a gente botar a cara, a gente provavelmente vai tomar, já que tá tudo aberto olha lá, são todos abertos vamos ficar por aqui, eu acho que tá bom aqui, mano cara, tem gente aqui, eu acho todos abertos, cacete, tu é surdo vamos onde então? eu preferia ficar no campo é muito melhor ficar no campo aberto do jeito que a gente tá, cara não, aberto não, com a árvore é, ou isso, a gente tá no meio de uma mulher, é triste ó, tem um carro ali, não, é perto cara, onde é que vocês estão? eu tô dando uma olhada de negócio aqui ó, carro aí, carro aí na frente ou não? carro, carro, WNW será? não tô vendo cara, onde é que vocês foram? você saiu, DJ? porra, saiu há muito tempo caraca, o DJ saiu do carro, WNW por que você saiu? caralho, pra lutear o bagulho, a gente parou aqui, pra onde vocês foram? claro que não, cara cara, eu não vi o DJ saindo, mano também não vi, não DJ, tem que ser rápido, tá, que vai fechar caralho, eu tô naquele vilarejo lá, cara, cadê vocês? tá safe, cuidado, não, fica procurando muito esse lute aí é terrível, David Jones, ainda mais porque a gente tá na safe, cara não, ninguém veio aqui não, mano, tá cheio de coisa aqui tudo fechado, sim ó, achei medkit aqui, ó estamos aqui fora, estamos aqui fora, no, aí, no início cadê? esconder o carro aqui, vamos ficar pra aí tá dentro de algum lugar? eu tô, não, acho que eu tô olhando as casinhas, pô ele tá lá em cima eu tô dentro de uma casa desce desce? desce no primeiro lugar que a gente veio eu tô no primeiro lugar que a gente veio, cara tem a escadinha aqui, tal, exatamente onde a gente onde eu... não tem nada aqui dentro, cara, já vieram aqui, pelo jeito tem só mochila, capacete mano, vamos buscar o DJ, vamos embora peraí, peraí que eu tô aqui fora ainda, tem uma mochila militar aqui dentro calma, eu tô no E3, vocês estão no E3? sim a gente tá no primeiro lugar, DJ tinha 4 casinhas... umas casinhas compridas? isso ué, eu tô aqui, ué, cadê vocês? tu tá dentro de alguma? não, agora eu tô fora a gente tá aqui ah, eu tô vendo lá o DJ lá na frente mas aí não é o primeiro lugar que a gente foi não, é porque eu já saí, eu tava lá embaixo ah tá é maluco, David Johnson tá, entrei tem coisa pra cacete vamos ficar nessa casinha aí, parece boa, mano o DJ já veio aqui, ninguém atirou nele agora eu nunca volto pra ficar na casa, porque sempre dá merda mas a gente tem que ir pra onde agora? tem muita janela, tem muita janela mas dá pra ouvir se alguém vier aqui pô, mas dá pra eles verem a gente de qualquer lado cara, ah... a gente tá no quê? é ficar na janela, pô é 3, eles só conseguem entrar pela porta então a gente tem a vantagem má se a gente ficar na banheira mas eles conseguem atirar pela janela mas a gente tem um banheiro e o banheiro não tem janela não então o problema de vocês, eu vou ficar no banheiro eu vou ficar olhando na janela tudo bom vai na frente tudo bom vai na frente tudo bom vai na frente eu quero um cômodo o DJ, vamos ficar aqui ó eu fico nessa janela, você fica no outro olha se alguém meter a carta eu pegar 12 né, melhor né verdade aqui ninguém me acerta, aqui ninguém me acerta nem da janela ah, da janela também então, vamos ficar por aqui, tranquilidade porque a gente tá no centro do safe é, pelo jeito ele vai fechar lá no truck stop ou no meio da avenida do bagulho, que louco oh, vamos fechar a porta do quarto aqui, né fechei oh, oh, se liguem David Johnson porque quando o maluco abrir o primeiro a morrer vai ser eu entendi e a gente morrer estão no banheiro os dois? sim e o maluco que abrir ele vai dar de cara comigo eu tô, eu tô dando a banheira na ponta do nariz ouvi barulho de porta shhh, calma aí é que tenso não deu pra não ficar muito perto da parede que a arma atravessa não, não tem binóculos? usa aí pela janela não não, aí vai um cara e dá de cara aqui errou tira a bota, já que a gente tá dentro da casa já tirou a bota já eu tô ouvindo todos vocês ó, tá tá ih, rapaz tamo safe, tamo safe tamo safe o que foi? tamo safe, Dejan? tamo, é 3, pô eu que achei que a gente tava aberto naquele triângulo lá mas eu... tranquilidade, tranquilidade tranquilo Alex, o... que baralho é isso? alguém tá trocando de arma aí malvadeza sou eu caralho ó, peraí tensão da porra isso aqui avião, avião avião é bom, mano airdrop, eu acho passou bem devagar não, 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 não passou muito rápido o cara aberto, tu tacou uma granada aí cê já era ah, mas até ele tacar granada eu já estourei a cabeça dele que verdade tem cara pra... muleque o cano da 12 vai nos dentes do cara uma ponta pra bola e outra ponta pra cabeça é escoval os dentes dos cara com a 12 cês tão em primeira pessoa de 12 né? e vocês mira com o direito pra tirar ou não? não, não, de 12 não 12 não, é alguém ouvi algo? opa eu ouvi um barulho aí ouviram? não eu não ouvi não então é o dia de se mexendo eu acho não, eu não mexi aumentar o som do jogo ouvi um barulho de sei lá ó, 18 hein mais mais 14 é é mais um teve uma galera uma galera se encontrou aí oh oh, hunting rifle ele tá de sniper sniper é péssimo isso né? péssimo horrível a não ser que ele que ele gaste todas as balas é ou alguém mate ele e não pegue a sniper que é bem improvável né camera é ruim demais pra gente ou ele morra no gás o que seria muito bom seria excelente na verdade não é ruim demais porque a última vez que fecha faz uma área muito pequena se o cara tiver de sniper e a gente sobreviver até mais ele tá ferrado se for no campo aberto fodeu ó, marcou hein é 3 ainda tá ainda tá safe hein vem no meio oxe, barulho de carro parou um carro aí parou um carro aí parou um carro aí ele desligou o carro ele tirou o spark plug ele vai ficar por aqui hein mira na porta claudio ele não vai olhar quem já não shhhh vamo lá o cara ali tá aqui tá aqui ó shhh vamo lá tá na janela ah cara vamo lá como eu tomei o cara tava é com a gente é com a gente que tensão minha mão tá soando olha ele entrou na porta cara ele entrou na casa eram quantos eram quantos é um só se vocês pegarem agora dá ele tá de costa lutando ele tá lutando o claudio eu acho é vai no quarto vai no quarto cuidado porra dois tiros e doze não morre caralho não morre que isso dois tiros e doze não morre que isso ah vai tomar no rabo eu acertei os quatro tiros é hack isso eu acertei dois tiros no peito eu acertei quatro quatro com quanto de vida do jane 86 tá e ao gg boy chico paio fica e aí ei quebrate é e aí eu acerti